Minha casa, minha cidade, lugar que escolhi pra viver Urubi, capital da amizade, felicidade vem no amanhecer Luz que renova a esperança de um grande futuro, de um lindo caminho Trabalhando a gente vai longe, a gente vai junto e nunca sozinho Urubi, ah, que orgulho eu tenho, sua força e fé fazem tudo mudar De presente eu desejo saúde pra ver cada sonho se realizar O Centro Universitário NIRG, um dos maiores do norte do Brasil, vive uma nova realidade A credibilidade foi resgatada, as dívidas foram pagas e os fornecedores recebem em dia Autarquia da Prefeitura de Urubi, a UNIRG hoje é respeitada no Tocantins e no Brasil E vive atualmente o maior superávit da última década Prefeitura de Urubi, a capital da amizade e da prosperidade